Boa tarde, gente. Hoje a gente vai fazer o trabalho 1 da disciplina sobre o Landsat 9. Ele foi feito pela Beatriz Nunes, por mim, na Andara Simas, e pelo Rodrigo Sampaio. O primeiro Landsat foi lançado em 1972, com o objetivo de reunir uma base de dados com cerca de 8 milhões de imagens da superfície terrestre, a fim de serem feitos o monitoramento ambiental, como o desmatamento da Amazônia, para medir a rapidez com que as ilhas da Antártica se derretiam, e até mesmo poder ver as consequências de desastres ambientais e naturais. Como a gente pode ver aqui nesse guia feito pela NASA, eles até fazem um breve contexto sobre os lançamentos do Landsat, quais ainda estão em operação, e aqui a gente consegue ver que o Landsat 7, 8 e 9 continuam em operação, que atualmente o Landsat 7 e o Landsat 8, eles reúnem e adicionam a essa base de dados deles, mas eles querem fazer com que todos eles já estão funcionando além dessa capacidade desde o ano que foram lançados, mas o Landsat 7 está já... além das contas, então eles lançaram o Landsat 9 para que as imagens do Landsat 8 e do Landsat 9 elas se juntem e elas consigam adicionar essa base de dados e chegar cada vez mais perto do número de 8 milhões de imagens que eles preveem. A gente consegue ver que o Sensor já foi lançado, ele é o mais recente, o Landsat 9, ele captura imagens com pixels de 30 metros, assim como o Landsat 8, e eles, assim como todos os Landsat já lançados, ele foi construído pela NASA em conjunto com a USGS, a US Geological Survey, e ele é bem similar ao seu antecessor, que houve bastante sucesso, ele foi bastante usado no Landsat 8, e ele só foi corrigido os erros e permitindo melhorias tanto em sua estrutura como nos sensores em si. Assim como o Landsat 8, ele apresenta dois instrumentos de imagem, o Operational Land Imager 2, o ORE 2, e o termo Infrared Sensor 2, o Tios 2. Tem prevista a duração de 5 anos desse sensor, e o ORE 2 do Landsat 9, ele apresenta o mesmo número de bandas que o antecessor, o ORE do Landsat, sendo composto por 8 bandas na faixa de visível, o infravermelho prós, o LIR, e o infravermelho de ondas curvas, que é o SWE. E o Tios 2, ele continua semelhante ao primeiro Tios, mas ele corrige os erros que a primeira tinha em relação à luz distribuída dentro do satélite. O ORE 2, ele vai medir a energia solar efetiva na Terra, e o Tios 2, ele vai ser responsável por detectar a energia emitida da Terra em duas bandas térmicas diferentes, e assim poder avaliar a temperatura da superfície terrestre. Como eu já disse, o Landsat 9, ele corrige os erros do Landsat 8, então, nesse próximo slide, eu fiz uma pequena comparação entre os dois. Eu vou começar falando do OLE, né, que os seus antecessorios, ele tinha uma faixa dinâmica de 14 bits, só que com o lançamento do Landsat 8, ele teve um problema no sensor, na hora da aquisição, onde ele só conseguiu receber 12 bits de dados. E no Landsat 9, eu houve uma tentativa de correção, onde o OLE 2, ele conseguiu capturar todos os 14 bits de dados previstos no primeiro OLE, porque no Landsat 8, por conta desses erros, algumas imagens, algumas imagens de áreas mais claras, elas tinham a sua imagem saturada, e que ele está previsto que, com essa coleção de 14 bits também, o OLE 2 do Landsat 9, conseguiu recuperar mais nitidez em algumas imagens que são mais escuras, né, onde se conseguiu observar algumas coisas nesses animais e animais escuras que a gente não consiga, normalmente. Em relação ao Anteus 2, o erro do primeiro TIS contava mais na parte mecânica, por conta da dispersa no sensor, que era considerada problemática, e ela fazia com que houvesse um deslocamento de mais ou menos 2% em 4% nas bandas 10 e 11, efetivamente, mas ele podia ser maior, podia ser menor, e não tinha uma uniformidade no erro das imagens, dependendo da cena capturada, por conta desses erros na plataforma, né. No texto que a gente lê, eles acabam mencionando que tinham fantasmas perto da plataforma, onde o sensor se encontra, que fazia com que houvesse um deslocamento de 13 graus, e isso acaba fazendo esse problema na dispersão da luz. E passando agora para a duração, o Landsat 8 foi previsto para durar cerca de 3 anos, enquanto o Landsat 9 foi construído para ter uma maior durabilidade, para isso também poder aqui adquirir mais dados do que o Landsat 8. Aqui eu fiz uma pequena linha do tempo, né, que o projeto do Landsat 8, ele começou, do Landsat 8, não, do Landsat 9, ele começou em 2015, foi previsto primeiramente para ser lançado em 2023, mas eles adiantaram esse projeto para o final de 2020, mas por conta da Covid ele acabou sendo empurrado para o ano de 2021. Em 2021, agora, em setembro, ele foi o lançamento da plataforma do Landsat 9, e em 2022, ainda não se tem uma data concreta, eles estão pensando no início da distribuição gratuita das imagens do Landsat 9. É importante falar também, sabe, da arte, né, que a NASA junto com a USGS, eles acabaram lançando as primeiras imagens obtidas pelo Landsat 9, essas imagens, elas foram contendo as imagens do Himalaia, da costa noroeste da Austrália e alguns estados dos Estados Unidos. Boa tarde, sou o Rodrigo e vou falar um pouco das potencialidades do Landsat 9. O sensor OLI 2, com 14 bits, aliado às melhorias feitas no sensor TIR, permitirá diferenciar melhor espécies diferentes de vegetação, plumas, incêndio, tipos de solo, monitorar melhor a qualidade da água, sedimentos, entre outros. Além da continuidade às missões no Landsat, um dos objetivos dessa nova missão é o monitoramento dos impactos das emergências climáticas e de desastres ambientais. Como nessa imagem, uma das primeiras feitas pelo Landsat 9, percebemos bem a linha do sol, a linha da descosta, né, os níveis de diferença do solo, e aqui tem um foco de incêndio bem pequeno, e seria muito difícil de ser visualizado no Landsat 8. Essa agora é a primeira imagem feita pelo Landsat, divulgada pelo Landsat, da costa de Kimberlin, na Austrália. Aqui é possível perceber diferentes tipos de nuvens, e o sensor, o novo sensor Oloi, vai conseguir diferenciar nuvens do tipo cúmulos, que são esses floquinhos tipo pipoca, aqui em cima, de nuvens um pouco mais altas, como essas nuvens aqui, que estão um pouco mais espalhadas, mas nuvens mais média, não baixas, coisa que também era muito difícil de diferenciar no Landsat 8. Percebemos também, até a próxima linha de costa, manguezais, e a diferença da coloração do azul indica a profundidade, a próxima costa, o azul mais claro, uma profundidade menor que esse azul mais escuro. E aqui a gente vê um dos principais potencialidades dos sensores do Landsat 9, usados de maneira aliada. Antes, a gente não conseguiria diferenciar o que está acontecendo nessa imagem aqui no Himalaia. Nós temos a cobertura de neve e alguns lagos, e lagos que são oriundos do descongelamento dessas geleiras no Himalaia. E agora, com os dois sensores aliados, no sensor termal, aqui à direita, a gente não consegue diferenciar bem o que é a geleira, e o que são os lagos do descongelamento dela, já que são águas muito frias, né? Mas, com o novo sensor All-I 2, a gente tem níveis de... tem bits suficientes na imagem para conseguir diferenciar o que é o lago descongelando, o lago de gelo descongelando, dos glaciais. Nessa próxima imagem, aqui em Ontário, no Canadá, novamente, a gente comparando o sensor TIR à direita com o sensor All-I, para diferenciar os tipos de plantações. Inclusive, aqui, a gente consegue perceber pela imagem onde eu estou, na minha cabeça, esses pontos mais frios na imagem indicando que são estufas, estufas para produção agrícola. Também é possível diferenciar bem os estágios dessa produção agrícola, né? Das diferentes cores e o tipo de plantação. Agora, aqui em Detroit, no Lago Michigan, a gente consegue perceber plumas de sedimentos em volta dos lagos. é uma região muito importante para o uso de extração de água potável para consumo humano. Então, monitorar a qualidade de águas como dessa região terá um ganho muito grande com essas novas imagens do Landsat 9. E aqui a gente vê uma seca severa que atingiu a região de Navarro, que é um povo, uma reserva indígena que tem lá no Arizona. E, novamente, a maior quantidade de níveis de cinza que a gente consegue diferenciar de cada uma das bandas e compondo essas imagens, a gente consegue diferenciar o estágio que está o solo. O estágio está a vegetação nesse solo. Nesse caso, aqui, uma vegetação quase toda perdida por causa da seca. Então, muito obrigado. O lançamento do Landsat 9 estava previsto para dezembro de 2020. Porém, devido a implicações no transporte de oxigênio e nitrogênio líquido provocados pela pandemia da COVID-19, esse lançamento foi adiado para o dia 27 de setembro de 2021. O atraso provocou o descontentamento entre alguns especialistas da Comunidade de Ciências Aquáticas e da Comunidade de Terras Agrícolas. Por ter sido lançada recentemente, ainda não existem muitas informações e estudos sobre o seu desempenho. Porém, o que pode se apontar é que, igualmente aos landsats anteriores, seu período de revisita é de 16 dias, o que, de acordo com o MPDI, restringiu seu uso na detecção de mudanças rápidas relacionadas a riscos naturais e variedades de ambientes intrassazonais. É aconselhado o uso de uma maior quantidade de dados para ajudar a distinguir melhor as tendências temporárias, como, por exemplo, separar as mudanças sazonais das mudanças permanentes. A partir do estudo realizado, podemos identificar muitas potencialidades do landsat 9, tendo em vista os seus objetivos. Foi concluído que é necessário um volume de dados maior para opinar melhor sobre suas características. Porém, também é notório e de suma importância toda a contribuição dos landsats anteriores e a contribuição futura do landsat 9 para estudos ambientais através de censureamento remoto. Nosso estudo termina por aqui. Obrigada por sua atenção.